5 de dezembro de 1976, Rio de Janeiro, semifinal do Brasileiro. 146 mil torcedores no estádio mais icônico do mundo. Qual a probabilidade de metade dos torcedores serem visitantes com 70 mil pessoas vindo de outro estado? Só um louco apostaria nisso. Ou melhor, um bando de loucos, a maior invasão da história do futebol brasileiro. Lá estava ela de novo, a probabilidade, caindo por terra na frente de uma multidão em preto e branco. Enquanto houver 0,01% de chance, haverá 100% de Corinthians. É muito mais que uma probabilidade, é uma história de 114 anos. Corinthians, esportes da sorte. É muito mais que um patrocínio, é uma honra.